Acho que quem tá acompanhando o canal 5 Tons aqui nesse último mês já não aguenta mais ver coisa de Natal. Mas infelizmente a Netflix e todos os outros, as outras plataformas, né, até no próprio cinema, tá tendo uma inundação de coisas que tem referência a Natal. Agora a gente vai falar de uma série chamada Natal em 3x4, que é uma série espanhola, que usa o Natal apenas como pano de fundo. Não é uma série focada no Natal, mas ela usa a data de Natal pra contar uma história de quatro irmãs que atravessa o tempo, desde a adolescência delas até a velhice. É uma minissérie que, olha, é boa pra caramba, pra não falar outra coisa. Eu tenho certeza que muita gente vai aparecer nos comentários falando Ah, mas isso aqui é um dramão, uma novelona, um dramão saboado. Fala, né? Que é aquele dramão pesado, aquela coisa de mulheres chorando o tempo todo, de homens nervosos que levam um tapa na cara, enfim. É uma série que realmente herda essa questão mais dramática, né? Aquela coisa bem forte do drama espanhol. E aqui a gente acompanha, então, a história dessas quatro mulheres, que são irmãs, e elas vivem num lugar isolado, né? Numa fazenda isolada, num lugarejo, onde elas vivem com seus pais. E essa série, ela conta, em poucos episódios, a história delas adolescentes, delas adultas e delas já idosas. Porque essas quatro irmãs guardam um segredo, e esse segredo acompanha elas a vida toda. E elas sempre se encontram no dia de Natal. Os três momentos que são mostrados nesta série são os momentos em que elas estão reunidas pro Natal. Tanto na adolescência, quanto na vida adulta, quanto na velhice. Na primeira parte, na adolescência, elas estão lá se descobrindo, né? Se deflorando pro amor, essas coisas todas. Só que nesse período, elas descobrem um segredo muito ruim dos pais delas. Então, passa assim o tempo, elas já adultas, elas se reúnem no Natal novamente pra poder ver o que elas vão fazer com esse segredo que elas têm. E depois, na velhice, no dia de Natal também, elas se reúnem, e aí a gente vê que elas ficam olhando pra trás, fazer um balanço de tudo que elas viveram até o momento, e de como esse segredo acompanhou elas a vida toda. Eu não posso, obviamente, contar o que é, mas você assistindo, você já vai descobrir logo de cara. Não demora muito pra que isso seja revelado pra gente. E com isso, a gente já vai entrando nesse clima, né? Nesse clima dramático, bem típico, característico espanhol, né? Então, a gente já vai entrando nesse roteiro, dentro desse roteiro, já vai embarcando dentro dessa história, e é isso que faz com que a série seja boa. Essa é uma minissérie que foi feita pra emocionar. Não tem outra desculpa pra fazer uma série dessa, a não ser fazer com que as pessoas que estão assistindo essa série chorem muito. E, realmente, dá pra chorar um pouquinho com essa série, porque ela é bem emocionante, ela tem uma carga dramática muito forte, então você já vai acompanhando como aquelas mulheres se desenvolvem durante o tempo que vai passando, como o segredo vai fazendo com que elas fiquem, realmente, com algumas sequelas, vamos dizer assim. Isso faz com que a série seja totalmente voltada pra esse dramalhão. O que atrapalha um pouco é o desenvolvimento, nos dois primeiros episódios dessa série, que é um pouco lento. É difícil você conseguir prestar atenção nas coisas, porque, realmente, é um desenvolvimento muito devagar, as coisas acontecem com muitos espaços, né? Tem muito diálogo entre uma ação e outra, e isso pode afastar um pouco o público. Isso tira um pouco de ponto dessa série. Mas, ainda assim, quando chega no seu último episódio, quando elas já estão idosas e olham pra trás pra ver o que elas fizeram das suas vidas, toda essa emoção, toda essa coisa lacrimejante vem à tona, e isso faz também com que a gente, espectador, fique emocionado com o que tá vendo, faz com que valha a pena assistir. É uma série que também faz com que a gente reflita bastante, porque o mote dela, né, tipo, a espinha dorsal dessa série é falar sobre erros e acertos que nós temos nas nossas vidas. Todo mundo tem essas coisas, né? Tipo, você, eu, por exemplo, o Lucas, você que tá assistindo isso aqui. Então, todas as pessoas sabem que elas têm erros, elas têm acertos, e isso reflete na sua personalidade mais à frente. A gente vai aprendendo com essas coisas, e a gente vai se tornando pessoas melhores ou piores, depende do caminho que a gente escolhe. É isso que a série fala no seu âmago, né? Nossa, eu falei bonito agora, âmago. Como eu falei, quando ela fica um pouco devagar às vezes, mas quando ela engata, ela engata de uma vez. Então, é por isso que é uma série que vale a pena que você assista, fuja um pouco da história de Natal, né? Não tem aquela coisa de fé e esperança de Natal, aquela coisa que fica falando de nevinha, que fica caindo, Papai Noel chegando, essas coisas. O Natal aqui é usado pro encontro dessas quatro mulheres nos três pontos das vidas em que elas estão. A gente dá pra essa série a nota 8,5. Ela só não recebe nota maior por conta daquilo que eu falei no começo do vídeo. Tem uma coisa mais demorada nos seus dois primeiros capítulos pra poder fazer com que a série ande um pouco. Mas no último episódio, a série anda rapidamente, e ela faz com que valha a pena o tempo investido nessa produção, que é uma produção espanhola, tem várias atrizes conhecidas, né? Tipo, Vitória Abril, por exemplo, tá aqui. Ela é bem conhecida do público brasileiro nos anos 80 e 90. Ela tá aqui num papel bem importante, né? Faz tempo que a gente não vê ela num papel importante. Outras atrizes sensacionais que também fazem muito bem os seus papéis aqui. E é uma série focada no feminino. É bom lembrar bem isso. Os homens aqui têm papéis completamente coadjuvantes. Eles quase não aparecem. É mais focado nessas irmãs e na história delas. Bom, essa foi uma dica rápida que a gente deixou pra vocês aqui. Essa é uma série que se a gente ficar falando muito sobre ela, falando muito sobre o enredo, a gente entrega pontos que podem estragar a experiência que você tem assistindo. Então a gente omitiu essas partes, não ficou falando muito sobre o enredo. Justamente pra que você possa descobrir por você mesmo e descobrir como essa série tem aí uma história tocante, uma história comovente, que faz com que ela seja aí uma boa pedida pra quem gosta de chorar um pouco na frente da televisão, ou do celular, ou do computador, enfim. Bom, por hoje é isso então. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. E a gente se vê no nosso canal Cicutons. Até logo. E a gente se vê no nosso canal Cicutons.